Olá meus queridos amigos e amigas do YouTube, que prazer ter vocês aqui comigo mais uma vez. Nesse vídeo está eu aqui trazendo novidades sobre as moedas americanas, a moeda de quarter dollar limit. Então é isso aí pessoal, então tem novidade aí nos Estados Unidos, pessoal que colecionador que gosta das moedas americanas, vocês que viajou para os Estados Unidos, conhecem alguém que viajou, que trouxe uma moeda aí, então fique de olho que o vídeo é interessante sobre essa moeda aqui, tá? Eu vou mostrar também como identificar os valores das moedas americanas através das letras, porque aqui no Brasil é apenas uma, nos Estados Unidos são três, tem a letra P da Filadélfia, tem a letra D de Denver e S de São Francisco. E o ano passado foi lançado pela primeira vez a moeda com a letra W para circulação, tá? Isso, da casa da moeda de West Point de Nova York. Só que essa casa moeda já existia desde 1938, só que ela era só para fazer peças para colecionador de moedas de prata e ouro, tá? E a partir do ano passado foi cunhada em torno de dois milhões de peças de moedas americanas de vários segmentos, e são moedas, quer dizer, dois milhões é uma quantidade pouca. Então essas moedas com a letra W, fiquem de olho que essas moedas estão bastante valorizadas, ok, pessoal? Então fiquem de olho, moeda W, com a letra W. Então em cada casa da moeda tem uma determinada quantidade de cunhagem, eu separei aqui para vocês aqui. E lembro também que essa moeda, Liberty, tem duas moedas famosíssimas dela. Uma é a Liberty Hair de 1913, tá? Liberty Hair de 1913, com o número 5 em algoritmo romano, né? De 5 centros, em vez de ser quarter dólar, 5 centros. Aí a gente tá quarter dólar, que é 5 centros, 5 centros. Essa moeda que eu tô falando, foram cunhadas apenas 24 unidades, tem apenas 9 catalogadas e 15 aí mundo afora desaparecidas. E tem também a de 1970S, Prof. Austin Quarter, né? De 1970, né? Essa de 1970 já foi vendida em leilão por até 35 mil dólares. Então fica de olho nessas moedas de 1970. Quarter dólar de 1970S, AS, tá? Então você marca aqui dois anos dessa moeda, de 1980 e 1991. Vocês vêem aqui, ó. Gravador John Flanagan, a de Denver. Olha essa quantidade, 500, 8 milhões. A da Philadelphia, 635 milhões. A EAS de São Francisco, apenas 3 milhões e 559, então vamos ver aqui, ó. Tá em euro, centavos, né? São Francisco vale 3,46, né? Então multiplicando isso aí por... Dá mais de 21 reais cada moedinha dessa aqui. A de 91 também, ó. Denver, 806 milhões. De Philadelphia, 673. São Francisco também baixa com EAS. Vale praticamente 4, 47,28. Mais de menos 30 reais a moedinha S de 1991. Que não dá pra fazer de todos os anos, né? Que é muita coisa. Só pra vocês terem uma ideia, diferenciar as moedas. D, P e S. E agora tem o W de West Point. Então antes de saber a quanto vale a minha moeda americana, tem que saber, identificar por isso, por letras. Tá? Por letras. Geralmente a S de São Francisco são as mais valiosas. Então deixa eu finalizar o vídeo aqui sobre essa moeda aqui de Quaterdollars Liberties. Nights in South American. Obrigado a todos pela atenção dispensada. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.